Quem que tá aqui? Demon Slayer, tô lendo esse livrinho, já tô na metade, tô quase terminando ele, é o capítulo 4 do Demon Slayer. E aí pessoal, beleza? João Miranda falando com vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos aí ao meu canal. Bom, nesse vídeo eu quero mostrar um pouco aqui de onde que eu moro, tá? É o seguinte, tem algumas pessoas ainda que estão em dúvida se a NFT é bom, veio pra ficar, na minha humilde opinião já vou falar pra vocês, né? Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, se inscreva aí no canal, né? Deixe seu like, seu comentário também, que é super importante. Então assim, o NFT dá dinheiro sim, né? Ele me trouxe até aqui, né? Se não fosse o NFT eu não ia conseguir alugar essa casa também. Enfim, e ele vai me dar ainda muitas coisas que eu sei disso, né? Eu confio na minha arte, nos meus trabalhos. Então assim, eu não ia comprar isso aqui, né? Trabalhando em algum lugar qualquer, porque custou dinheiro, né? Monitor, 165 hertz, né? Tem a, como é que se diz, a mesa digitalizadora, né? O display, né? Todo o computador completo desse aí, vai sair por menos de 15 mil reais por baixo, né? Foi em torno de 20 mil, eu acho, mais ou menos. E assim, eu comprei por causa do NFT, né? O NFT que me deu isso aí. Não foi vendendo os quadros, arte tradicional, né? Que arte tradicional demora muito e eu não iria conseguir comprar um computador desse tão rápido, ou só se eu fizesse uma exposição e conseguisse vender os quadros todos, eu ia conseguir fazer isso, né? Então aqui é um lugar bem gostoso, né? O vizinho nem tá ali, o vizinho daqui de baixo não tá, então praticamente aqui eu fico a maior parte do tempo sozinho que eu trabalho em casa, que eu trabalho dentro do meu quarto, home office. Aqui é muito bonito, né? É muito gostoso de se morar também, né? É uma paz, um sossego. É... Deixar a casa sempre organizada, né? Eu sempre organizo aqui e o arroz já tá queimando. O cheiro de arroz tá bom. Vou deixar mais um pouquinho, né? É como eu falo pra vocês, a casa organizada... Se você tiver um ambiente limpo, né? Uma casa organizada, pode crer que você vai conseguir ganhar dinheiro e a prosperidade vai entrar na sua casa e na sua vida, tá? Então assim, as coisas que eu comprei aqui foi com muito suor, ficando até cinco horas. Teve dia que eu já quase que virei à noite, né? Trabalhando com o NFT. Então assim, as coisas não são fáceis, tá? O NFT não é fácil, né? É uma coisa super difícil de lidar, porque existe uma competição muito grande também no meio dos dos NFT, né? É... Mas só o que eu posso dizer pra vocês, peraí, com a minha shapezinha, só um momento. Então, voltando aí, é... O mercado de NFT é muito acirrado, né? A competição é muito grande no NFT também. Praticamente, é... De 90 a 95% dos trabalhos, né? De NFT, eles vão falir. Não vai pra frente, né? O pessoal não tem cacife ali pra mandar pra frente e acaba falindo e esquecem aí os trabalhos. Muitos são... Algumas pessoas fazem com o scan, né? O spam. É... Scan, né? Scan. Eles fazem a coleção, dá aquele hype todo, pega o dinheiro e sai andando, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Mas assim, o NFT me possibilitou a chegar aqui, né? É... É esse lugar lindo, maravilhoso, né? Bonito. Só que eu tô com um... Um grande... Uma grande incógnita aqui, eu não sei se eu fico aqui, né? Eu tô pra dividir a casa também. Tem uma pessoa que quer olhar. É porque eu tô me separando, né? Então, a outra pessoa que tava aqui, ela já não tá nem aqui, né? Mas assim, é... O valor aqui do aluguel é um pouco... Um pouco salgado, um pouco alto, né? Eu não posso ficar bancando sozinho. A outra pessoa que tava aqui, ela ajudava a pagar, né? Aí parou de ajudar a pagar, aí ficou tudo nas minhas costas, né? E a gente tem um filho, né? Aí tem a parte da pensão também, tem tudo isso, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe porque é coisa pessoal. E... Aí eu já tô resolvendo isso aí. Então, eu não sei se eu vou lá pra Florianópolis, eu não sei se eu fico aqui. Eu posso ir pra São Paulo, pra qualquer lugar. Eu posso morar em qualquer lugar do Brasil e do mundo, tá? O NFT funciona pra mim como marketing digital, praticamente. Marketing digital, você trabalha em qualquer lugar, né? Qualquer lugar do mundo. Então, assim, tanto faz eu estar aqui, como eu estar em Londres, Como eu estar em Budapeste, na Espanha, na Holanda, em qualquer lugar eu consigo trabalhar com o NFT. Então, assim, o NFT, ele veio pra ficar, tá? Então, quem tá com dúvida, quem acha que não dá grana, né? Não dá dinheiro, NFT dá dinheiro sim. E é muito bom você trabalhar com aquilo que você gosta. Porém, às vezes você pode achar, ah, mas ele não tá trabalhando e tudo, né? Cara, eu trabalho pra caramba, entendeu? Tudo na sua vida só vai acontecer a partir do momento que você trabalha. O que cai do céu, na verdade, é só gotas de água e vento. Só vem vento. E esse sol aqui, escaldante. Vem o sol, vem neve e vem água. Tá? Então, o NFT você tem que trabalhar muito. Você tem que se esforçar muito pra conseguir. Ó, eu já sou das antigas, das artes, entendeu? Eu sou desde 2001. Eu fiquei na rua, me quebrei todo, tenho problema aqui no joelho. Ontem eu fui andar um pouco, fui no parque. Tá doendo meu joelho aqui pra caramba. Não tô conseguindo andar hoje. Já limpei a casa toda, passei pano, varri, tudo. Fiz tudo, deixei tudo organizado, tudo. Ó, tá até um cheirinho de, né, daquele pinho sol gostoso. Pra deixar, né, um ambiente favorável pra mim. É, então o que acontece? Tem várias dificuldades que a gente vai passando na vida. Né, eu não espero não. Eu não espero ninguém não. Entendeu? Eu não fico esperando o cara falar, ah, tem que fazer isso. Eu vou lá e faço. Entendeu? Agora, quem quer ficar de marajá, né? Quem quer ficar tomando coco com a sombra e água fresca, né? Aí tem que nascer muito milionário, né? Muito milionário. Até os milionários trabalham, né? Até quem quer ficar viajando, ele tá trabalhando de alguma forma. Ou como eu falei, teu pai deve ter muito dinheiro e fica te dando uma pensão sem ficar viajando. Aí tudo bem. Aí qualquer um. O NFT é a mesma coisa, galera. Você tem que trabalhar muito, cara. Você tem que focar. Você tem que fazer, entendeu? Fazer o negócio acontecer. Não é fácil, né? Vocês não estão vendo uns quadros aqui que eu tirei lá pra fora pra tomar um sol, né? É que aqui é muito úmido. Então, é... Eu coloquei lá pra fora. Então, assim, não é fácil a gente sustentar, né? Um computador, a internet, água, luz, internet, né? O aluguel da casa, tudo. Então, tudo isso aí é trabalho, né? Eu não fico aqui só olhando o computador. Ah, eu tô trabalhando também, né? Então, assim, você quer se aventurar no NFT? Quem quer ser artista digital, NFT, trabalha muito, cara. Trabalha, trabalha, faz, se esforça. Corre atrás, faz o teu. Fez errado? Tenta fazer de novo, tá? Todo dia eu faço um desenho ali, um rabisco, alguma coisa. Vou treinando, treinando, treinando. Vou achando coisa diferente, entendeu? Eu vou fazer a segunda parte do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo. Eu vou fazer a segunda parte do vídeo, mas no computador, tá? Eu vou deixar cinco passos, tá? Que eu separei ali. Cinco passos pra você seguir no NFT, beleza? Quem quer investir em NFT, se você tem dinheiro, né? Se você tem uma grana, você fala, ah, quero investir. Quero investir 20 mil reais. Fala comigo, tá? Eu tenho 100 mil reais, eu quero investir em NFT, cara. Quanto que dá pra ganhar? A gente senta, a gente conversa. A gente pode triplicar esse valor, entendeu? Depende muito do que você vai escutar de mim e se você seguir o que eu vou falar, né? Porque eu tô aqui 24 horas. Aí tem as comunidades, tem os locais certos pra você anunciar, né? É todo um... Eu te dou todo um aparato, né? É uma mentoria ali na parte de NFT. Enfim, o NFT, ele dá dinheiro, dá muito dinheiro, você pode perder muito dinheiro, mas nunca se arrisca o dinheiro que você pode pagar um aluguel, por exemplo, e colocar em NFT. Paga o aluguel primeiro, depois você investe em NFT, tá? Mas o NFT veio pra ficar, é uma ferramenta muito boa. Você pode vender o ingresso, você pode fazer um clube do... sociedade do clube com NFT. Você pode vender um carro por NFT, você pode vender uma prancha de surf por NFT. Você pode vender... o que mais? Um tênis, um sapato NFT. Tudo NFT, tudo está tokenizando. O Banco do Brasil parece que vai entrar nos NFT também. Vai entrar nas criptomoedas, parece. Então, aproveitem o momento. E a gente está em segundo lugar em recorde de pessoas que compram, vendem NFT e estão dentro do mercado NFT. Então, o Brasil está crescendo muito. Aproveitem essa oportunidade, entendeu? Quem gosta de pintar, vai pintando. Vai pintando e fazendo arte digital. Vai lá no Paint mesmo, faz uma arte, entendeu? Põe pra vender, tenta vender, né? Tenta, tenta. Olha quantas vezes, quantas tentativas eu fiz na vida. Até chegar aqui e dar certo nisso aqui. Hoje mesmo eu estava fechando um contrato ali com o cliente. Vamos ver se ele vai querer. Aí tem um outro que quer também. Cara, pra mim chegar nisso aqui foi ralado. Não foi alguém que me deu. Todo dia eu estou ali. Eu não perco oportunidade. Ah, quanto você pode fazer uma coleção? Seis mil reais. Ah, cara, pô, eu tenho cinco mil e duzentos, cara. Ah, não, é seis mil. Ah, então vou fazer com outro. Não, cara, você tem quanto? Cinco mil? Tá, depois você me dá mil. Me dá umas NFT ali, a gente conversa tal. Pá! Vamos fechar? Vamos, vamos lá. Vamos fazer tal. Vamos no Discord e tal, tal. E põe pra vender. Tem uma ideia legal? Vamos pôr. Vamos colocar lá no papel. Vamos colocar em NFT na arte. Isso também ajuda o artista. Isso ajuda a comunidade em si. Por exemplo, você tem um projeto que quer ajudar as pessoas faveladas. Pô, eu quero fazer um projeto tal que vai distribuir cesta básica. Vamos fazer. Vamos lá, tal, tal. E, cara, e faz anúncio, Facebook é DS, anuncia. Começa a vender. Começa a vender as tuas ideias. O NFT, ele serve pra isso também, tá? Pra finalizar o vídeo, eu vou contar uma história. Existiam, tem duas mulheres que moram nos Estados Unidos, no Kansas. Eu acho que é Kansas. Aí elas tinham uma fazendinha que era alugada. E elas estavam sem dinheiro pra pagar. E o pessoal ia tomar delas, elas vinham pra rua. Aí elas viram a NFT. Elas falam, a gente mora na fazenda. Vamos fazer uns pintinhos, né? Uns patinhos. Vamos fazer uns patinhos, uns ovinhos. Quem sabe a gente não vende, né? Aí, beleza. Elas colocaram na descrição. Ó, vamos vender aqui a coleção, tal, não sei o que. Fizeram um site. Um site muito legal. Eu vou colocar na descrição. Eu vou achar e eu vou colocar. Fizeram um site. Colocaram pra vender, né? Olha, elas conseguiram, do valor que elas deviam, que elas iam ser despejadas, eu acho que quatro vezes mais. Alguma coisa assim, tá? Então, assim, ajudaram elas. O NFT ajuda as pessoas também. E tá me ajudando. Tá me ajudando a me manter, né? Então, ele pode te ajudar também. Então, procurem se informar. Tomem cuidado com youtubers. Youtubers só querem like. Teve um rapaz que fez um vídeo do Body of Ape, falou que era o mais caro do mundo. O NFT mais caro do mundo é do Beeple. O Body of Ape tá muito longe de chegar nos pés do Beeple. De um NFT só do Beeple que ele já vendeu, ele é o valor muito maior do que o do Body of Ape. O Body of Ape já foi vendido por um milhão e pouco, sei lá, não sei. É muito menor do que o Beeple vendeu. Foi 32 milhões, eu acho. 69 milhões, alguma coisa assim. Então, tá muito longe de ser vendido por esse valor, né? Mas, assim, o Body of Ape tá aí pra provar pra gente. Foi um projeto de quatro pessoas. Deram os itens. Venderam alguns. Quando foi ver, agora os caras estão milionários, né? Cada um ali já deve ter ganhado mais de 50 milhões de dólares, tá? Então, assim, o NFT veio pra ficar, galera. Veio pra ajudar muita gente. E tá me ajudando e pode ajudar você também, entendeu? Então é isso. Eu faço o contrato inteligente agora também. Me especializei em outra coisa, né? Em outro setor também, que é os contratos. Faço a coleção inteira, né? Do começo até o fim. E é isso. No próximo vídeo, na segunda parte, eu vou filmar ali dentro, né? No computador. E vou mostrar pra vocês alguns pilares que você seguir aquilo. Sua coleção pode dar certo, tá? 50% certo, 50% não. Aí vai de você. Beleza? Então é isso. NFT é vida. NFT é arte também. Arte digital. Arte digital é vida. Arte é vida. E a gente... A nossa vida é uma arte, né? Porque é aquele negócio, né? Uma caixinha de surpresa. Você tá vivendo hoje, você faz um plano pra amanhã. Amanhã acontece outra coisa. Beleza? Então é isso. Um grande abraço pra vocês. Fui. Valeu. E todas as pedras no caminho, vamos tirar elas, colocar de lado e seguir nosso caminho. Valeu.